E aí eu crio um negócio que ele fala que tem basicamente três coisas que você precisa entender para acelerar o negócio. O que ele fala? Escala organizacional, escala de receita e escala de consumidores. Então ele fala que desses três elementos, idealmente você vai conseguir fazer os três ao mesmo tempo, mas você tem que priorizar. E a primeira coisa é você conseguir um modelo de escala de clientes. Então o mais importante é vender, o mais importante é conseguir entender que o teu modelo de negócio pode ser lindo, mas se você não conseguir atingir muitas pessoas rapidamente, você não vai conseguir escalar. A segunda coisa é conseguir alavancar receitas. Então, num primeiro momento, receita não é a coisa mais importante, é alavancar número de usuários para depois você encontrar um modelo de receita que também seja exponencial. Dito isso, vai para a terceira fase, que é escalar a organização. E aí E aí E aí E aí E aí